No veículo, nove marcas de tiros. De acordo com as informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no interior do carro estava uma família escutando música, uma criança, a mãe e o padrasto. O carro estava parado na rua José Henrique Mendes, bem próximo à casa onde a família mora, no bairro São Vicente, em Cariacica. De acordo com testemunhas, ocupantes de um outro carro que passou pela rua atiraram em direção ao veículo onde estava a família. Em seguida, eles fugiram do local. A criança foi atingida. A criança de quatro anos foi levada ao pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória pela própria mãe. O caso está sendo investigado. Muito obrigado. O caso está sendo investigado. O que é isso?